No episódio anterior de GTA Roleplay... Ô, Dagobinho, tava falando com o Libello aí, tava lembrando aqui, você vê aquela grana que tava lá na minha casa, né? Sim. Aquilo ali foi um corre que eu fiz com um maluco, ele é mecânico, mano, eu não sei se ele tá por aí não, a gente precisa dar um toque nele. Mas o nome dele é Jefinho, tio. Jefinho? Tu acha que dá pra fazer o corre de novo? Eu acho que dá, então, não sei se o mesmo corre, mas ele é um maluco que já que a gente tá tentando fazer uns corre aí pra levantar uma granada pesada, Jefinho é um bom, um bom contato, viu, mano? Opa, ali ó, ali ó, Jefinho tá ali, ó. E aí, Jefinho? Ô, e aí? Fala tu, meu irmão, de boa? Tranquilão? Caramba, tá com umas amizades de boa agora, hein? É, isso aqui é os caras da pesada. Eu achei que aquele maluco, ele tava ouvindo a nossa conversa, hein? Tu tem certeza que a gente pode confiar nesses caras? Pode, pode não. Ô, achei, achei o amigo meu aqui, mano, achei o amigo meu aqui, mano. Como assim? É mentira. E aí, Tiaguinho, beleza, meu parceiro? Tiaguinho, tu é, tu canta pagode? Conheci o Tiaguinho ontem, fiz um esquema coelhão, tem maneiro aí já, também é da família aí, mano. Então, Jefinho, eu falei pros caras que você tem uns esquemas. Eu tenho contato do gerente do banco lá do... lá do interior, mano. É um bagulho bem, simples e fácil. Então, aí tem que combinar essa parada aí, tem que combinar essa parada aí. Eu posso ficar escutando o rádio da PM pra gente, a gente tem que montar assim, eu vou ir planejando aí. É, isso que eu falava, Dago, você pode ajudar a gente, pô, você não pode ver o que a polícia tá comunicando e tal. Não, assim, mas tem que fazer o esquema certinho. Ó, a gente tem aqui dois mecânicos, dois PM e o maluco que pode descolar as armas. O Jefinho aí, que já falou que tem um esquema com o maluco do banco, já pode saber os horários, já pode saber das paradas, é, o gerente. O Libello, o Libello lá no parada, o Juanito, o Juanito consegue os esquemas pra gente, as máscaras, os bagulhos. O Tiaguinho, o Tiaguinho é bom piloto, o Tiaguinho piloto é bem pra caralho. O Libello aí pode cobrir nossos esquemas aí, mas pera aí, que tem um maluco que tá ouvindo a nossa conversa ali de novo. Que porra é essa, que porra é essa, vocês conhecem esses caras aí? Eu nunca nem vi eles. Mete o pé, meus queridos, mete o pé, mete o pé, que não é conversa pra vagabundo não. Bora, mete o pé, mete o pé, que não é conversa pra vagabundo não. Operação aqui, porra, operação aqui, porra. Ó, eu acho que a gente tá dando muita pala. Tá dando muita pala, velho. É, vocês dois precisam, mano, você e o Libello. Ó, o Libello, o Libello foi atrás do cara ali, ô, o Dagoberto. Caralho, esse maluco é muito agressivo. Ele é muito agressivo, mano. O Libello é insano, porra. Você tá doido? Aí, se liga. Tá doido, mano. Aí, ó, vamos começar fazendo bagulho, vai lá, se livra dessa roupa aí, certo? É, eu vou atirar a farda, vamos lá, Libello. Não, vamos marcar um ponto de encontro. Peraí, eu vou precisar de uma carona pra ir lá pra garagem, porra. Dá uma carona aí, ô, Dagoberto. Aí, ó, Tiaguinho e Jefinha, a gente se encontra aqui daqui a pouco, pode ser? Beleza, fechou. Tá, a gente vai descolar um carro, então. Eu consigo... Um carro e uma moto. Um carro e uma moto, mano. Tu também, uma moto vale a pena. Então, beleza, pode deixar que a gente descola aí daqui a pouco. Você não tem moto, não? Você não tem moto, não, ô, Jefinha? Não, a minha foi investida tudo pra abrir essa filial. E tu, ô, Tiaguinho, você não tem moto, não? Eu tô com uma idrana aqui, qualquer coisa eu posso comprar, mano. Não sei se eu vou conseguir. Entra comigo aí, então, mano. Vamos lá, você compra uma moto. Vai precisar de duas motos aí, mano. Eu tô com aquela idrana lá, ô, Dagoberto, do último serviço, mano. Será que dá pra comprar alguma coisa? Ah, rapaziada. Porra, eu tenho um lugar aí pra gente fazer a nossa reunião, hein. Dá pra fazer lá em casa, ô, Dagobinho, também. Lá é menos pala, né? Verdade. Eu vou lá tirar a farda, espera aí. Tá, vou te esperar aqui. Vai lá, Bela, Bela. Sai do volante aí, Tiaguinho. Tá louco, tio? Ah, não era eu, caralho. Me confundi. Pô, eu não. Pô, eu preciso que era você, parceiro. Cola aqui, cola aqui. Vamos pra nós ficar a gente na frente. Fala tu, Tiaguinha. Os moleques são de confiança, né, mano? São, são, ó. Você me conhece. O Tiaguinho, o Jefinho já deve ter falado de mim pra você, né? Ele já falou, já falou. Não, demorou. Eu conhecia pessoalmente, hein. Então, mano, fica tranquilo, caralho, velho. Olhando assim, a gente é até um pouco parecido, né, mano? Caralho, Digo. Pagacente irmão gêmeo, né, mano? É, mano, é. De onde você veio, mano? Onde é que você nasceu? Eu nasci lá no... Lá na parte do interior, mano. Caralho, você nasceu no interior, velho? Eu também nasci no interior, tio. Caralho, como é que é o nome da sua mãe? Da minha mãe é Joana. Caralho, moleque. Que coincidência. Minha mãe chama Joana também, tio. Pô, a tua mãe não tem 52 anos também, mano? Ô, Lu, tem 52 anos. Ah, não. Você tá brincando. Você tá brincando. Eita, pô. É, mano. Que isso. Que... Eu passei com a minha mãe até os 10 anos, aí depois eu... Porra, não. Não, caralho. E eu que fui abandonado até os 10 anos na rua e depois eu fui adotado pela minha mãe dona Joana. Ah, não. Mentira. Ué. Eu não queria que você é meu irmão. Caralho, moleque. Que loucura, né, tio? Caralho. Bom, foda-se também, né? Foda-se a mãe. Não, vamos, vamos se concentrar no crime aqui, ô... Ô, Thiaguinho, então. E... Ah, os caras chegaram, né? É, depois a gente vê isso daí. Não, não é possível. Nossa, foi estranho, né, mano? Ah, tá bonito o seu cabelo, hein, ô, Dagoberto? Eu, tia, não sei. Ah, não, não. Pô, deixa o cabelo crescer pra fazer isso aí. Ah, e o Dagoberto, você não acha que eu e o Juanito a gente é meio parecido, não, mano? Vocês são, mano. Eu achei... Por isso que eu fui com a tua cara e te ajudei, porque eu gosto do Juanito, pô. Cadê o... Cadê o Libéola? O Libéola foi pegar a farda dele lá em outro lugar. Ele é da Rota, não é mais aqui que tira a farda, não. Ah, só que... Ô, Dagoberto, vamos também... Vamos lá na concessionária, eu pego um carro e a gente deixa esse aqui lá. Tu tem uma moto, não tem? Aqui lá também, é. Tá beleza, então beleza. A gente resolve isso aí lá. Caralho! Tu tá maluco, pô? É, meu parceiro. Tu tá maluco, pô? Que isso? Vamos descer a porrada já, irmão. Pega ele, pega ele. Não, desculpa, eu enrirei a porrada. Caralho, caralho! Caralho, moleque. Vamos pro concessionária. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Caralho, olha o calota velho que eu peguei, cuzão. Puta que pariu. Eu peguei o carro mais rápido do rolê mesmo, hein? Ai. Eita, porra. Eita, caralho. Ai, rapaziada, cheguei. Uma bicicleta. Ó, a gente precisa ir lá buscar o Jefinho, mano. Ó, o Tiaguinho. Olha lá tua. Faz o seguinte, segue o... Segue o Dagoberto aí. Eita, porra, tá bem, parceiro? Caralho, mano. Caiu que nem uma bosta. O Libella não empurrou a moto dele pra cima de mim, mano. Caralho, eu tô do torto. O Tiaguinho não tá funcionando não, mano. Ô Libella, vai você na moto. Eu vou com o Tiaguinho, eu vou com o Tiaguinho. Então, ó, eu vou só buscar o Jefinho lá. Mas a minha moto não tá funcionando mais. Caralho, vocês fuderam a moto, tio. Caralho. Você quebrou minha moto, Tiaguinho. Ó, se encontra comigo lá no meu AP. Demorou, Dagobinha? Demorou, mano. Demorou. Ô Libella, vem comigo. Vai, foda-se. Larga essa moto aí. Pode ir lá, eu vou pegar minha moto. Então, beleza. Eu vou buscar o Jefinho e a gente se encontra lá, hein. Demorou, deixei lá. Vamos buscar o... O Jefinho, mano. E aí a gente continua o corde lá, entendeu? Caralho, o Jefinho é louco. Agora que eu vi que ele montou um desmanche do lado da delegacia, tio. Caralho. Jefinho, e aí, brother? Vamos lá, vamos lá. Vou te levar na minha casa lá. Nem te mostrei, irmão. Aí, tu fez toda aquela grana lá, comprou uma casa só? Não, moleque. Eu comprei esse carro aqui. Comprei outro carro. Um ponto bonitão. Comprei o AP e juntei uma grana ainda. Sobrou uma grana, você vai ver. Tá lá no AP. Rendeu, porra. Rendeu? Eu investi mais em expandir o negócio, tá ligado? Pra lavar uma grana. Pra fazer um desmanchezinho aí. Quando guinchar os carros. Você mandou bem, velho. É todo mecânico que eu troco ideia, os caras te conhecem, mano. Tu virou uma lenda aí na cidade, porra. Comprei um pico maneiro, tio. Você vai pirar. Agora aqui é escondido, hein? É, então. Aqui é suave. Dá pra fazer várias paradas aqui. Polícia não cola. Se colar a polícia aqui é porque alguém falou merda. Mas ninguém fala, não. Cola aí, cola aí. Tem que subir aqui. É meio chatinho, mas tá suave. É bom que o lugar é seguro, porra. O Jefferson chegou, Dagoberto. Tamo aqui em cima aqui, ô Juanito. Tamo aí daí, tamo aí, dá esse pé. Pô, que massa, hein, mano. Curti aqui a casa do Juanito. Cadê o Juanito? Aí, rapaziada, cheguei mal. Que porra é essa? É Libelo. Que porra é essa, Libelo? Tá escorregou aí? Caralho, acho que... Caralho, velho. Caralho, Libelo escorregou, mano. Caralho, que... Pô, que filha da puta. Ele tá bem. Vem, vem. Tá bem, mano. Aguenta ele, velho. Aí, ó, oi, tá zonzão, mano. Ó, afasta um pouquinho, afasta um pouquinho que eu vou fazer uma massagem cardíaca nele aqui, mano. Aí, Jeffinho, ó aqui, ó, no canto aqui, ó, a grana do bagulho. Isso é o que sobrou, moleque. Levanta! 5, 3, 2, 1, levanta! Caralho, olha aquilo ali, irmão. Que massagem é essa? 3, 2, 1, massagem cardíaca no pau, pô. Vai matar ele, Dagoberto. Puta, não tá funcionando, não. Pô, Juanito, aqui é teu AP, mano. Meu AP, moleque. Aqui é o que eu apelidei de esgotinho, tipo. Olha a vista aqui, ó. Tem vista do esgoto da cidade, parceiro. Caralho, o Liberlo sumiu, mané. Caralho, o Liberlo. Como assim, o Liberlo sumiu, mané? Oxi. Tô, tô aqui embaixo. Tá, se tá lá embaixo, tá. Então, beleza, só bem. Ah, mentira, eu vou me recuperar. É nóis. Isso tem uma foto da tua mãe aqui, mano. Não é a mãe não, mané. É a mãe, ô Juanito. Essa aí, essa aí, essa aí, essa é a Mia. Lembra que eu te falei? Não, essa aí é a Mia. Ô, Rony, lembra que eu te falei que tinha um buraco no chão? Lembro, lembro. Ele caiu naquela porra? É, ele caiu naquele buraco, mané. Ô, Rony, então a gente não é da mesma mãe. O que? Isso aí é sua mãe? Essa aí é a maior piranha do bairro, tio. Tá tirando? Senhor, você tá me ouvindo, tio? Caralho. O que? Sua mãe é a Mia? Maravilhosa, sua mãe. Eita, porra. Maravilhosa, sua mãe. Ô, vocês estão... Vamos parar de crencice aí, mané. Chega aí, vamos conversar. Você está me ouvindo aí? Caralho, califinha. Deixa eu só rezar pra minha musa aqui, ó. Não. Mãe do Lipão. Ô, ô, ô. Opa, vambar. Esse folgado aqui, ó, pegou R$1.600, meu. Como assim? Que? Qual foi, ô, Jeffinho? Tu já vai começar a parada... Que isso, que isso? Rapaziada, rapaziada, vamos... Rapaziada, vamos se acalmar. Calma aí. Vai devolver aqui, vai devolver aqui. Qual foi? Devolve aí, mano. Tu quer começar a fazer um roubado novo? Já, caralho? Que porra? Eu falei pra tu, ô, Thiago, que eu não confiava e nem sei arrombado aí, não. Não, confia, mano. A gente precisa de criminoso raiz, porra. Não, o Jeffinho é de boa, mano. Vai, senta aí, mano. Cara, ó, seguinte. O que mais dá dinheiro é o banco que fica aqui na cidade, certo? Sim. Só que esse banco aqui, os polícias ficam muito em cima. O que a gente pode fazer é o seguinte. Vou eu e mais um lá no banco, lá no norte. Banco lá de Paleto Bay, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. E o resto, quando a polícia chegar lá, a gente dá o chamado pra vocês assaltarem o banco daqui, entendeu? Mas, enfim. Então, eu acho que esse é o esquema, entendeu? Porque aí a gente distrai, a gente manda uma galera, as polícias lá em cima. Quando a polícia se perder lá em cima, a gente assalta o banco que dá dinheiro de verdade aqui embaixo. Lava essa grana, todo mundo divide, é nóis. Se lá em cima nós for preso, nós paga a pena sem caô. Se não, é mais dinheiro pro montante. A gente pega refém, entendeu? Não quer meter o banco. Foda é pegar a pena. Foda é pegar a pena. Nego esticar a nossa pena por causa dos outros dois bancos que a gente assaltou já. Ah, vocês já roubaram o banco? Que esquema vocês fizeram? Eu nunca roubei banco não, pô. Mete os esquema aí. Não, foi o esquema. Foi o esquema do parceiro do lado. Foi, mano. Não, e teve também o grande roubo das motos. Você já deve ter escutado falar aí também. Aquele esquema lá, eu tava envolvido nessa parada aí. Foi 30 motos. Mas o maior problema pra mim, eu e o Libello, a gente tem que fazer os bagulhos muito na surdina. A gente não pode nem falar, mano. Que os caras podem conhecer a nossa voz. Mas a gente consegue fazer o bagulho na surdina. A gente vai fazer mais a contenção com as armas e tal, que a gente manja de dar bala. Faz só, então, faz o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte, então. Faz o seguinte. Você fica no DP, a gente vai roubar o banco. Quando eu tocar o alarme, você pega essa operação pra você. Mas não tem como pegar sozinho, não, mano. Essa porra aí pega toda a corporação, mano. Não, pode ser junto com a corporação. Só que na hora de a gente entrar e levar a grana, a gente vai no seu carro e você encaminha a gente pra DP. Chegando lá na DP, a gente arruma uma fuga e aí cada um por cima. Eu acho muito arriscado, mano. Acho muito arriscado. O que dá pra fazer é eu e o Libello cuidar da contenção, tá ligado? A gente fica lá perto pra proteger vocês. Mas, tipo, todo momento, tudo que tiver que negociar é com vocês. O Jefinho e o Tiaguinho cuidam da fuga. O Juanito cuida do plano aí. E é nóis, mano. Eu e o Libello, a gente cuida da parte das armas, da contenção mesmo, da proteção de vocês. Entendi, entendi. Se a gente fizer o roubar banco certinho, vai dar uns... Acho que dá uns 300 mil, não dá não? Ô, Jefinho. Dá uns 300 mil pra todo mundo. Aí vai ter que dividir, né? Puta, aí é pouco, hein, mano. Esse câmera. Eu fiquei sabendo dessa aí também, mano. Tava sendo muito, muito assaltado. E diminuíram a quantia dos cofres aí. Diminuíram. Dividiram mais entre os bancos, mano. A gente tá em 5, é isso mesmo? Eu não sei, é 5, né? É 20% pra cada onda. A gente tá em 5. Mas o... O Libello, a gente divide em 4. O Libello, eu faço a minha parte 70-30 com ele. Pô, beleza, pode ser. Pode... Já é? Por mim pode ser. A gente divide em 4 aqui, a parte do Libello, eu faço uns 70-30 com ele, show. Ah, demorou, mano. A gente sempre mete o esquema assim. Por mim pode ser, então. Fechou, então? Fechou, a gente. Então eu vou lá, a gente vai lá pegar a máscara. Isso. A gente vai lá pro banco. Eu e o Libello, a gente vai ficar dentro do banco mascarado. Se der alguma merda, a gente mete bala. Mas a negociação é tudo na mão de vocês. Tá. A gente posiciona os carros lá perto. Ó, só que a gente vai precisar de um refém, mano. Não dá pra fazer essa porra sem refém, não. Ah, a gente chama um Uber aí, mano. É, o melhor jeito de fazer refém é com Uber. Cara, isso é uma boa mesmo. Porque mecânico a gente não pode chamar. O mecânico vai reconhecer os dois aí. Mas antes de fazer o sequestro, a gente precisa pegar a máscara. Não, então vamos fazer o seguinte. Fechou então, a gente se encontra aqui em 10 minutos, 10 minutos. Vamos aí, Libello, a porra. Vamos embora, vai, 10 minutinhos e a gente vai voltar aqui. Tem que ser agora de madrugada, mano. Aproveita que tá sem movimento. Quem quiser ir comigo aí tem espaço aqui no carro, tranquilo. Valeu, rapaziada, até daqui a pouco. Ó, aqui vende umas mascarinhas, mano. Aqui vende uns bagulho pra colocar no rosto aí. Tá bom, tá bom, dá pra esconder. Me aparente aí. Vai roubar o banco ou vai assustar a criança na rua? Porra, mas tá bonito, velho. Alô. Fala aí, meu querido. E aí, Lec? Então, eu recebi uma ligação do Libello aqui meio estranho, mano. Sério, mano? Ele me ligou, perguntou se ia atar todo mundo lá, se ia atar todo mundo armado. Fez umas perguntas meio estranho, mano. Mas sério, mano? Ele falou... Ele sabe qual é o pior, o Dagobas? Eu vi o Libello lá na frente da delegacia, velho. Não, então. Eu fui lá agora e ele tava lá também. Mas eu achei que ele ia só lá pegar armamento, ligado? Porque eu passei lá a pegar armamento. Mas eu tava aqui com o Tiaguinho agora, ele ligou. Não sei se você tava na cao junto. Eu escutei, escutei. Mas ele ligou, perguntou se ia atar todo mundo lá, se ia atar todo mundo armado. Sei lá, ele parecia meio nervoso, mano. Você tá nervoso, mano? Ah. Ei, caralho. Eu tô preocupando. Caralho. Bom, é isso aí, mano. Vem aqui pro esconderijo. A gente troca ideia aqui. Eu já tô com a máscara já. Então, eu tô preocupado com essa porra aí, entendeu? A gente não precisa do Libello? Não, vem cá todo mundo e vamos ver que porra é isso que o Libello tá fazendo aí. Nem que a gente chame ele pra trocar uma ideia, entendeu? É tu que tá indo na parada? Tô, tô. Com o chapéu aqui vermelho. Eu vou subir no prédio aqui da frente, só pra garantir. Eu vou pôr o Libello na chamada, a gente marca ele aqui e fala que a gente já tá aqui, já é? Demora que a gente já tá aqui no esconderijo? Já quer esperar ele aqui no esconderijo? Sim, sim. Pior que eu tô sem arma. Tô sem arma. Mas tudo bem. Não, mas eu vou subir no prédio só pra gente tirar... Tá, eu vou ficar no carro. Eu fico ali junto com o Juanito? É, fica no carro comigo, fica no carro comigo. Cadê o Jefinho? Pô, o Jefinho sumiu, velho. Caralho. Caralho, tá muito estranho isso aí, mano. Ligue pro Jefinho, mano. O Jefinho e o Libello sumiram do nada, velho.